na pessoa da professora doutora Clenice Pátio Brassiari, nesse ato representando o diretor e a vice-diretora desse instituto, professores doutor Luiz Fernando Barboza, Nova Mônica, Abelante Galeno de Oliveira, têm a honra de recebê-los na 35ª Semana da Matemática. Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa diretora. Professora doutora Clenice Pátio Brassiari, docente do Departamento de Matemática, nesse ato representando a direção e vice-direção do Dias. A professora doutora Jaquirem Govão Mesquita, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, SBEM. Professora doutora Michele Ferreira Zanqueta Morgado, chefe do Departamento de Matemática do Início. Professora doutora Flávia de Souza Machado da Silva, coordenadora do curso de Graduação em Matemática do Início. Professora doutora Luciane Francisco Roberto, presidente do Comitê Organizador desse agente. Sr. Murilo Lozano Rubinho de Araújo, presidente da Comissão Organizadora de Centro de Excelência. Anunciamos a abertura dessa cerimônia pela professora doutora Clenice, que presidirá os trabalhos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro abertura a cerimônia e convido a todos para acompanharmos a execução do Rio Nacional. Agradecemos, então, a presença. de todos e aqueles que justificaram as suas ausências e inspiraram o alto de sucesso a esse evento. Anunciamos o pronunciamento do Vicente Murilo, presidente da Comissão Organizadora. Bom dia, anuncia a todos. Gostei de completar a intercântese, com o senhor Lucie, com o senhor Michele, com a senhora Camice, com a senhora Clíncia, com a senhora Cláudia. É um prazer muito grande estar aqui, com essas mulheres incríveis. E eu gostaria, primeiro, de agradecer a todos os alunos da comissão, que são as pessoas que estão de rosa aí, por todo o trabalho, que foi um trabalho que a gente começou desde março, a organizar vendas, vendas de pizza, vendas de rifas, e fesas para ganhar dinheiro para poder vestirar todo o evento. E muito obrigado a todos que auxiliaram. Queria agradecer também os professores da comissão, a professora Lucie, a professora Danuice, a professora Luciana, o professor João Carlos, e a professora Maria Zobor, que com certeza ajudaram muito, principalmente na parte de palestrante, de orientação do evento. E, em especial, a professora Lucie, que no último mês estava todo o dia guardado na sala dela, na atividade organizada do evento. E, para mim, é muito especial estar aqui, porque são 55 anos do curso que eu fiz minha graduação aqui, são 35 anos do programa PET, que eu também fiz parte durante a graduação, e são 15 anos de doutorado que eu faço parte agora. Então, também é um momento muito especial estar aqui presente. E eu agradeço todo mundo, desejo um ótimo evento a todos, que vocês possam aproveitar todas as palestras, os meus cursos, comunicações, e a rede de contínio que tem na quinta-feira sobre diversidade, que vai ser super legal. Então, é isso. Obrigado a todos. Anunciamos o pronunciamento da professora Lucie. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu cumprimento a professora Jolice, representando a nossa direção. Cumprimento a professora Jaqueline, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Professora, é uma honra tê-la aqui no nosso evento. Muito obrigada. Cumprimento a professora Michele, colega e chefe do nosso departamento de matemática. A professora Flávia, coordenadora, amiga. E cumprimento o Nilo, representando aqui vocês, estentes de comissão. Obrigada a todos pela presença de vocês. Em nome da comissão organizadora, é com muita satisfação que eu recebo aqui vocês para participar da nossa Semana da Matemática. A 35ª Semana da Matemática é um evento que busca trazer significativos benefícios para os estudantes interessados na área de matemática. Esta edição tem uma programação abrangente e diversificada, abordando desde questões relacionadas à educação matemática, culturais, até tópicos especializados voltados para a pesquisa. com o tema Matemática para Todos, pretendemos despertar a atenção dos alunos, professores e pesquisadores para temas diversos e sensíveis como inclusão, gênero, direitos humanos, relações éticos-raciais, entre outros, proviciando o fortalecimento da construção ética do educador e colaborador para o combate das ideias, conceitos e comportamentos vinculados ao racismo e preconceitos em geral. Neste ano, como já comentou o Murilo, nós comemoramos 55 anos do curso de Matemática com a palestra de vários egressos daqui do curso. 35 anos do PET, onde será feita uma exposição Arte na Matemática entre outras atividades do PET. E palestras também de estetianos. 15 anos de doutorado em Matemática com a presença de egressos e da primeira mulher que concluiu o doutorado no programa de pós-graduação em Matemática, a professora Regina, que estará aqui com a gente na quarta-feira. E falando em mulher, eu destaco que neste ano, nesta edição, nós temos entre os participantes com apresentação de trabalho uma porcentagem acima de 50% de mulheres. Isso, para mim, é um álbum. Teremos, nesta semana, além da presença ilustre de palestrantes de quatro das cinco regiões brasileiras, nós teremos representando o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Espero que na próxima teremos as cinco, não? Teremos a Mesa Redonda, que será na quinta-feira, será presidida pela professora Maria do Socorro e refletirá sobre os desafios para obter a diversidade de pessoas sendo formadas e atuando na área da matemática. Além disso, nós teremos nove municursos, sete comunicações e duas sessões de cursos. Para que conseguíssemos preparar este evento, nós tivemos a colaboração e o apoio de diversos setores. Então, começam os meus agradecimentos. Eu agradeço o apoio financeiro da FAPESP, do Departamento de Matemática, da Prograde, juntamente com a coordenação de curso, do Programa de Prós, Graduação em Matemática. Agradeço o apoio logístico do GBD, GECI e da FUNESP. Agradeço também os patrocinadores, Foto Barrefrigerante e Petra e todos aqueles que fizeram doações para o nosso evento. tudo isso foi muito importante para nós. Agradeço especialmente ao Departamento de Matemática na figura da professora Michelle, nossa chefe, e aos colaboradores Poliana e ao João Pito que está aqui na frente, que me socorreu de pressas veres e estava sempre pronto para preparar o site com as divulgações, as informações para vocês. Obrigada, João. Agradeço aos docentes que me auxiliaram na organização e planejamento e desses eu destaco a professora Luciana de Fátima, o professor João Carlos, a professora Cleonice e a professora Maria de Socorro. Além dos outros, também estava ali, sempre com a dentro da porta e a gente conversando. Por fim, não menos importante, é claro, eu quero agradecer e parabenizar a comissão organizadora dos docentes. Vocês foram incríveis. Vocês foram demais. Muito obrigada. Anunciamos o pronunciamento da professora Flávia. Bom dia a todos. Gostaria de complementar as colegas aqui da mesa, a professora Cleonice, representante do Instituto, a professora Jacqueline, presidente da SBM. É uma honra a gente estar aqui, respondendo a você aqui, como a Lúcia falou, a mesa quase inteira que não possa de colocar certo no mês, por estar nessa semana especial. E como a Lúcia falou, com mais de 50% de mulheres. Cumprimentar a professora Michelle, chefe do departamento, a professora Lucy, como ela falou, a gente é tudo colega, estavam nos bastidores aí semana passada correndo atrás para poder estar revisando essa semana, o Murilo, por estar aqui representando o curso de SEMS, e a todos que estão presentes aqui, alunos, docentes, e convidados. Primeiramente, eu gostaria, em nome do conselho de curso, de dar as boas-vindas a todos os inscritos na semana. É uma imensa alegria, para mim, estar na coordenação do curso, neste momento, porque o curso está completando 55 anos. Eu sou ex-aluna aqui, também fiz parte do PET, e também fiz meu mestrado aqui. Então, participei do curso, do PET, do programa de pós-graduação. Mas, é mais do que isso, é uma honra poder coordenar o curso com as dimensões, que é o nosso, e com a qualificação que ele possui no cenário nacional. Nós temos duas modalidades, o bacharelado e a licenciatura. Com o bacharelado, tem duas encas, a matemática pura e aplicada, e a licenciatura sendo ofertada nos períodos diurno e noturno. E a gente tem vários ex-alunos espalhados por um país em vídeo. Toda vez que a gente vai em algum congresso, que a gente sai daquele emprego, a gente encontra ex-alunos, e é como a Lúcia falou, tem gente representante de vários estados, e provavelmente tem alguém que é ex-aluno daqui. Então, 55 anos, então já formou muita gente. está espalhado por um país em vídeo. Essa semana, além de completar, além de comemorar os 55 anos do curso, também está se comemorando os 35 anos do PET, os 15 anos do doutorado. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar o grupo do PET, de matemática, pelas ações que são desenvolvidas em prol da melhoria do curso, e também a pós-graduação nos estágios de docências, que dão oportunidade aos nossos alunos de graduação de cursarem disciplinas de pós-graduação, com o comitante ao curso de graduação, inclusive oportunidade de ingressar na pós-graduação antes mesmo da conclusão da graduação. E este é um dos grandes diferenciais do nosso curso. gostaria também de parabenizar e agradecer imensamente a comissão organizadora, porque a gente sabe do trabalho, essa semana está sendo realizada agora, mas para que esse evento ocorresse desde lá de março, que eles já estão trabalhando. E toda vez que a gente vai para procurar alguém, para coordenar, e essa semana por ser especial, então, um empenho maior, a gente tem um empenho maior ali da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer todos os docentes em nome da professora Lucie, que eu sei de todo o trabalho que vocês desenvolveram. Gostaria de agradecer em nome do Olívo e todos os docentes, como a Lucie passou, é muito importante a participação de vocês para ajudar, acho que é um aprendizado imenso para vocês participarem dessa comissão organizadora. A gente vai ter atividade, como a Lucie já falou, várias atividades que vão atender todas as modalidades, tanto os alunos do bacharelado, quanto da licenciatura, e é uma semana que, como a gente tem cursos no período integral e noturno, a gente tem atividades de manhã, de tarde e de noite, né, então, os três períodos a gente vai estar tendo a atividade. desejo a todos uma excelente semana e que possam aproveitar ao máximo todas as atividades que foram programadas com muito carinho e especialmente para vocês, alunos do curso de maternidade. Obrigada. Anunciamos um pronunciamento da professora Michelle. Bom dia a todos. em nome do Departamento de Matemática, eu quero dar as boas-vindas e dizer que estamos muito felizes, né, com mais uma semana da Matemática. É gratificante essa expressiva participação dos alunos e dos docentes aqui, né, nesse evento. Então, começo, né, de prática, cumprimentar todos os membros aqui da mesa, então, cumprimento à professora Camilice, né, que está na direção, à professora Jaqueline, aqui, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, assim, né, como esse é um sentimento igual, né, de estarmos muito felizes, né, e eu mostro com essa presença, sou contemporânea da Jaqueline quando é dos alunos do ICNC, então, é muito gratificante, né, recebê-la aqui no nosso departamento. Também cumprimento a professora Flávia, coordenadora do nosso curso de graduação em matemática, professora Lucy, né, coordenadora aqui da CEMAT, e o Murino, né, que é o presidente da comissão, né, organizadora, né, pelos alunos. E aos agradecimentos, é muito importante a gente saber agradecer, né, a gente que coloquei aqui na minha fala de início, que é um trabalho bem árduo. Então, eu começo agradecendo na pessoa da professora Lucinha, que aceitou, né, esse convite para ser coordenadora da CEMAT, então, na pessoa dela, todos os docentes envolvidos, né, que, além de agradecer e parabenizar, né, todo o esforço para que tudo estivesse pronto aí para vocês, na pessoa do Vicente Murino, agradecer ao empenho dos alunos, está tudo muito bem feito e organizado. A professora Flávia, coordenadora do nosso curso, sempre muito atenta às necessidades dos alunos, aos nossos técnicos administrativos, sempre dispostos, né, a fazer tudo que é possível para ajudar a gente, toda uma equipe. É, a pessoa da professora Geronice, né, que está representando aqui a direção, agradecer, né, a direção, né, sempre pelo apoio que é dado a gente para o apoio ter minha cola aqui, né, Rambler. Eu queria começar, né, reforçando, ressaltando, porque já foram mencionados esses dados, que é um ano especial, né, esses múltiplos de cinco aí que a gente está comemorando, 55 anos do nosso curso, 35 anos do PET, que é o SEVAT, né, e os 15 anos do doutorado, mas reforçando também alguns marcos que o nosso curso começou com licenciatura e temos o nosso bacharelado desde de 77, então é muito de cinco, mais de 46 anos e o nosso pós-graduação que começou só com o mestrado quase aí 35 anos, 34, né, de 89. Então a gente absorveia muito aí nessa nossa história. Então a primeira semana da matemática, né, foi em 1988, então 35 anos, né, a 35ª, então a cada ano esse evento vai contando com uma expressiva participação acadêmica, né, e está se tornando aí um dos eventos mais importantes do nosso curso, tá, e me viu-se. Eu fiz a minha graduação aqui no BILSE e as EMATs elas foram essenciais para a minha formação e escolhas acadêmicas, tá. Essa é a segunda participação que eu estou fazendo aqui como chefe de departamento, então eu me sinto, assim, muito honrada, né, de estar representando um departamento aqui nessa mesa. O ano passado, né, foi muito importante porque foi uma retomada das atividades presenciais, né, por conta da Covid-19, né, por tempos difíceis e esse ano, né, eu tenho muito orgulho de a gente estar inaugurando, né, a Praça EMAT em nosso auditório, né, que é uma conquista do departamento tão sonhado e tão lutado para esse evento, né, o auditório, é, o departamento, né, decidiu dar o nome de Pátia, considerada a primeira mulher de todos os tempos, né, na matemática, então isso, há um reconhecimento às mulheres na matemática, então, é, e que vai bem com o tema, né, desse evento matemática para todos, então, esse é o meu desejo, um desejo de todos os desenvolvidos, né, do departamento, que a matemática chegue a todos e de uma maneira igualitária, não só para mulheres, né, mas a todos os grupos minoritários, então, a gente já destacou, né, e que bom que cada ano que vai passando, a gente vê mulheres, né, alcançando, né, cargos de liderança e tendo reconhecimento, tá, então isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz em participar, em nome do departamento, desejo a todos um ótimo evento, e aproveitando a ação. Começamos o pronunciamento da professora Jaqueline. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom, primeiramente, gostaria de começar cumprimentando, né, os meus colegas, os meus colegas, a gente mesmo, a verdade, a minha maioria são os meus colegas, né, então, no nome da professora, doutora Kionice, que está aqui representando a direção do Instituto, e eu vou ter medo das demais, é um grande prazer para mim estar aqui hoje, né, representando a Sociedade Brasileira de Matemática, e eu queria começar parabenizando os organizadores desse evento, primeiro porque, assim, né, eu queria também parabenizar, não me viu, se de maneira geral, né, o Instituto aí, porque, assim, é incrível ver tantas mulheres aqui nessa mesa, né, representando as autoridades, então, eu realmente fico muito lisonjeada de estar numa mesa formada por tantas mulheres, né, em cargos de decisão, acho que isso é muito importante, isso reflete bastante, né, assim, sobre a política dentro aqui do Instituto e da Universidade, Então, queria começar parabenizando, acho que isso é muito importante, também, né, queria parabenizar com relação à organização que teve todo esse cuidado de tentar trazer mais diversidade, né, trazendo mais mulheres para estar aqui palestrando, eu acho que isso é muito importante, que a gente traga mulheres, né, para mostrar para as nossas novas gerações que existem mulheres fazendo matemática para o nosso país, então, muito importante mesmo essa ação, dentro da Sociedade Brasileira de Matemática, que a gente tem, né, como objetivo principal dessa gestão trazer a diversidade na área da matemática, não só a diversidade de gênero, mas também a diversidade racial, diversidade regional, então, é muito importante mesmo essa preocupação, né, de tentar trazer representantes das diferentes regiões do país e mais representatividade de mulheres, que realmente a gente ainda tem números muito baixos quando a gente pensa na área da matemática, especialmente nos altos postos, então, eu queria realmente parabenizar, ainda mais agora, depois que a professora Michelle ainda mencionou que o nome do auditório ainda tem homenagem a uma mulher, então, mais uma vez aí, mais um motivo de parabenizar o Instituto, né, também a universidade, então, realmente, eu queria começar parabenizando, e não só isso, né, também parabenizar todo o engajamento dos jovens com relação à organização dessa Semana da Matemática, eu acho muito importante a gente ter jovens engajados, eu acho que isso mostra também, né, uma excelente formação de vocês no futuro, porque são vocês amanhã que serão as futuras lideranças do país, então, é muito importante, né, os professores estarem incentivando, né, trazendo esse, dando essa independência, né, para que vocês organizem, já comecem a estar engajados dentro da universidade, porque eu acho que é isso, na universidade, ela também é importante, claro, a parte do conteúdo, mas também você saber organizar o evento, conhecer as outras coisas, ser engajado nas outras atividades, é muito importante, e eu acho que isso, vocês fazem com muita excelência, é impressionante, assim, o engajamento dos estudantes na Semana da Matemática, né, eu estou realmente bem impressionada, e também com a participação massiva, né, a gente também tem uma história bastante cheia, que o pessoal tem pele, então, fico realmente bem impressionada, porque o que eu tenho visto ao longo dos vários eventos, é que depois da pandemia, infelizmente, tem sido bem difícil conseguir fazer o pessoal participar de forma bem massiva, e é o que a gente vê que é justamente o contrário, é uma grande participação, então, eu gostaria de parabenizar aí, né, todo esse engajamento que vocês estão conseguindo aqui na Unesco. Bom, então, em nome da Sociedade Brasileira de Matemática, também gostaria de desejar um excelente evento para vocês, eu olhei a programação, acho que está realmente muito boa, com vários temas importantes para serem debatidos e discutidos, também com vários palestrantes, né, que vão fazer aí muita coisa muito importante para vocês, conteúdos de matemática, discussões, então, realmente, está um programa bastante rico, então, gostaria de parabenizar pela qualidade científica, e desejar a todos e todas um excelente evento que vocês consigam, né, aproveitar bastante, no nome da Sociedade Brasileira de Matemática, a gente tem sempre tentado incentivar cada vez mais essas ações ao longo do país, e eu me sinto muito deslonjada de estar aqui hoje, podendo presenciar essa Semana da Matemática, a primeira vez que eu estou na Semana da Matemática aqui da Unesco, e é um grande prazer para mim, então, gostaria de parabenizar mais uma vez. Obrigada. Anunciamos o pronunciamento da professora Evelice. Bom dia. Em nome da direção e da vice-direção deste Instituto, um cumprimento a todos à mesa, a professora Janqueline, a presidente da SPM, muito obrigada, e muito obrigada pela sua fala, Michele, nossa companheira Michele, professora Michele, chefe de tratamento, Flávia, coordenadora dos cursos, nossa colega também, do CIR, pela organização, pelo comitê, organizador, e o nosso docente, Murilo, pela comissão de alunos. E cumprimento a todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de prestar uma pequena homenagem a uma doutora do Instituto, a professora doutora Maria Dalva Silva Pagotto, que, para a tristeza de todos, faleceu ontem aos seus 75 anos. Maria Dalva, nossa querida Maria Dalva, educadora, gestora educacional, e docente aposentada do Departamento de Educação. Ela foi diretora deste instituto de 1999 a 2003, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de direção neste instituto. Por sua maravilhosa atividade que teve aqui, também ocupou o cargo de secretária Geral da Unesco por três gestões, de 2005 a 2067. Ela teve uma brilhante carreira na educação e todos os que conviveram com ela lembram que com o seu sorriso terno e com um apoio incondicional, ela sempre incentivou a todos nós a pensar e a trabalhar pela educação neste Brasil. Espero fazer muita falta. este instituto está muito honrado e se alegra muito da realização da 35ª edição da Semana da Matemática. 35 anos, já é uma antiga tradição junto com todas as outras semanas que também ocorrem neste instituto da Semana da Química da Educação da Biologia. São eventos que, como todos já mencionaram, envolvem docentes e discentes. Isto é muito bonito, muito importante e este instituto quer e vai continuar incentivando essas agilidades anuais. Hoje, também, um motivo de muita felicidade é a celebração desta semana no Auditório Itat. Foi uma conquista do Departamento de Matemática, mas também deste instituto, mais um auditório. A gente tem muitos eventos acontecendo simultaneamente e é muito prazeroso ver a Semana da Matemática sendo realizada pela primeira vez. Bom, como representante do diretor, sempre falamos um pouco do tema da semana. Então, eu quero sempre lembrar que todos sabemos da importância da matemática, da pesquisa em matemática, da importância em nossas vidas. Talvez não percebemos de imediato nós percebemos, mas não sei se todos percebem, que a matemática está em todos os aspectos do futuro. Nos nossos telefones, nos computadores, algoritmos de música, no transporte, nas finanças, na medicina. Assim, conhecer, conhecer mais, não só dentro do seu curso, mas também em uma semana como esta, que a gente tem a oportunidade de conhecer diferentes áreas, diferentes línguas da matemática. É muito importante. Então, conhecer a lógica, os modelos matemáticos, os algoritmos, as teorias, as novas teorias, são sempre essenciais. E também essencial é a matemática para todos. Tá bom? Então, em nome, do Vicente Murilo e da professora Lucy, o Instituto gostaria de parabenizar pela organização. Nós já estamos vendo que muito bem organizada, então o Instituto gostaria de parabenizar a todos, a todos os docentes e a comissão Lushen em especial. E gostaríamos de desejar um proveitoso evento e que semana seja realizada com muito sucesso e que temos certeza será. Muito obrigado. Agradecemos a todos pelas manifestações e contamos a professora que eu disse para as suas considerações finais. Apenas declaro encerrada esta cerimônia de abertura e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada. Aplausos Eu vou ficar em pó em política com a mesa diretora que tome seus lugares na plateia para a sequência das atividades. Um recorne. Obrigado.